Nós temos aqui uma partida direta, um comando de uma partida direta, inclusive a gente tem aí no canal já vídeos feitos de como a gente faz essa ligação dessa partida direta aqui. E hoje nós vamos estar mostrando para vocês aí, através desse comando aqui, como que vocês fazem para estar ligando a sua partida direta, acionando o seu motor aí, de dois pontos diferentes aí. Ou seja, vocês vão estar utilizando aqui, dois botões start, de lugares diferentes, para vocês estarem acionando a sua partida direta, ligando o seu motor elétrico aí. Então nós temos aqui a nossa botoeira de emergência, temos aqui nosso botão stop ou desliga, e temos aqui nosso primeiro botão start ou liga, e temos aqui nosso segundo botão start também ou liga. Então nós vamos estar mostrando para vocês, funcionamento dessa partida direta, aonde a gente está utilizando aqui, como eu disse para vocês aí, dois botões start para estar ligando nossa partida direta, de dois pontos diferentes aí. Vamos estar ligando aqui, vamos estar ligando aqui, primeiro acionando essa primeira botoeira aqui, vamos estar pressionando ela, vocês vão ver que a nossa chave contatora vai ser alimentada, e o nosso motor vai ser ligado aí. Agora vamos estar desligando, então vocês percebem que nós ligamos nossa partida direta, acionamos nosso motor através dessa primeira botoeira aqui, agora vamos estar acionando nosso comando aí, através dessa segunda botoeira aqui, vamos estar pressionando ela. Então vocês tem essa opção, então vocês tem essa opção de estar ligando seu motor elétrico, sua partida direta, através de dois pontos diferentes aí, vocês podem estar utilizando duas botoeiras ou mais botoeiras aí também, para estar ligando sua partida direta, acionando seu comando aí, seu motor elétrico. Vamos estar desligando aqui. A ligação dessa, que a gente está compartilhando aqui com vocês, dessa ligação onde nós utilizamos duas botoeiras aí, a dois start, para estar ligando nossa partida direta, é bastante simples, deixa a gente puxar aqui para vocês verem. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui a gente fez a ligação, a gente ligou o borne 3 aqui, ó, com o borne 4 dessa outra botoeira que a gente acrescentou nessa partida direta. Aqui não tem, vocês podem estar ligando tanto aqui, ó, do borne 3 para o borne 3 aqui, ou do borne 4 para o borne 4, tanto faz. Aqui a gente fez assim, nós ligamos desse borne 3, dessa primeira botoeira, para o borne 4 dessa segunda botoeira aqui, ó, que é o nosso start aí, ou nossos botões liga. E do borne 4 dessa botoeira aqui, ó, dessa primeira botoeira para o borne 3 dessa segunda botoeira liga aí, ou start. Então, como eu disse para vocês, o número aqui, ó, vocês podem estar ligando do borne 3, como a gente fez aqui, do borne 3 para o borne 4, do borne 4 aqui para o borne 3, ou então vocês podem estar ligando do borne 3 para o borne 3, ou do borne 4 para o borne 4 aí, que vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos estar ligando aqui novamente para vocês verem o funcionamento disso aí de novo. Nós ligamos por essa botoeira, vamos estar desligando, e vamos estar ligando por essa outra botoeira aqui, ó. Agora nós vamos estar desligando. Então, um vídeo rápido aí que a gente está compartilhando com vocês, de como acionar seu motor elétrico, acionar o seu comando elétrico, sua partida direta, utilizando aqui, ó, dois start, duas botoeiras aí, start, ou botões liga aí. Aqui nós temos o diagrama de ligação do comando aí dessa partida direta. Então, nós temos aqui, ó, as nossas duas fases entrando no nosso disjuntor. Percebe que uma das fases alimenta aqui direto o A2 da nossa chave contatora, que está aqui, ó. A outra fase, nós passamos com essa fase pelo contato 95 e 96 do relé térmico. Passamos com essa fase pela nossa botoeira de emergência. Passamos com essa fase pelo nosso botão desliga. Essa fase, percebe que nós entramos aqui na nossa primeira botoeira liga aí, ou start. Saindo dessa primeira botoeira liga, ou start, nós alimentamos o A1 da nossa chave contatora. Aqui nós temos aqui o contato de selo da nossa partida direta, que são os bornes aqui 13 e 14 dos contatos auxiliares aí da nossa chave contatora. Então, aqui já está ligada a primeira botoeira, o nosso primeiro start, como eu disse para vocês. Percebe aqui, ó, que nós pegamos o fio aqui do boine 4 e ligamos aqui no boine 4 dessa outra botoeira aqui, ó, liga ou start aí, como eu mostrei para vocês. E do boine 3, nós levamos essa fase até o outro boine 3 da nossa botoeira, liga ou start aí. Então, como eu disse para vocês, é um vídeo rápido aí, mas bastante prático. Eu creio que vai estar ajudando vocês aí. Curta, compartilhe, deixe seu like, para você ainda que não é inscrito. Se inscreva também no canal, que possa estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí.